Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de cem poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se Luís de Camões e homenageia esse grande vulto da literatura lusitana. Os Lusíadas, sua obra mais importante, é considerada a epopeia portuguesa por excelência. Conta a tradição que Camões naufragou quando estava no Oriente, salvando-se apenas ele com o manuscrito de Os Lusíadas em uma das mãos. Tágides e sal sargento são dois termos empregados por Camões que vou utilizar também em meu poema. Tágides são as ninfas do Tejo, que ele invoca no início de sua obra. E sal sargento significa prata salgada, ou seja, mar salgado, porque, conforme os raios do sol incidem sobre o mar, Sua superfície brilha como a prata. O poema tem por epígrafe esses dois versos de Camões. É Deus! Mas o que é Deus ninguém o entende, que há tanto engenho humano não se estende. Luís de Camões No imenso mar, tormenta e tanto dano, mas na tua alma um lume sobre-humano. Quando em naufrágio pelo sal sargento, o canto augusto preservaste atento. E nele exaltas armas e realeza da intimorata gente portuguesa, Levando ao mundo a sua gesta rara, e se mais mundo houvera, lá chegara. Teu os Lusíadas é marco ufano, com suas tágides e seu idilho e seus trovões horrendos de vulcano. Mesmo chorando em tempos borrascosos, o gênio triste, sem amor nem brilho, Brilhaste mais que os gênios venturosos. Luís de Camões Sua obra, Os Lusíadas, está dividida em cinco partes. Proposição, onde ele apresenta o tema e os personagens. Invocação, em que roga a inspiração das tágides. Dedicatória, em que consagra a obra ao rei Dom Sebastião. Narração, em que descreve a viagem de Vasco da Gama e narra outros feitos. E Epílogo, onde faz a conclusão da obra. Um de seus versos mais famosos é este. Um fraco rei faz fraca a forte gente. Minha admiração é imensa por esse poeta. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz. Inscreva-se para receber notificações. Inscreva-se para receber notificações.